É... o Bob Esponja, você tá bem meu filho? Por um acaso você trupicou e caiu numa piscina radioativa? Em Chernobyl? No vídeo de hoje a gente vai jogar o jogo Os Verdadeiros Ingredientes Que pelo visto é só mais um jogo do Bob Esponja, só que na versão do Satanás Meu Deus do céu, tem uma caveira do nada Meu Deus do céu, olha pra essa versão alienígena do Patrick Eu nem fazia muita questão de conseguir dormir essa noite mesmo Era um dia normal na fenda do biquíni Você estava com fome e queria comer um hambúrguer de Siri Então você decidiu ir no restaurante do Siri Cascudo, ok? Então a gente tá aqui de boa, no Siri Cascudo Aparentemente até agora ele não foi engolido pelas obras do inferno Tá tudo numa... Não, 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 retira o que eu disse Isso aqui é obra do Satanás Meu Deus, velho Por que que tem um peixe realista no jogo do Bob Esponja? Eu sei que nos desenhos são peixes Mas eu não quero ver um peixe realista Que começa a gritar Fica longe de mim Ok, isso aqui é muito bizarro Olha pro Lula Molusco realista Ele não se parece muito com o Lula Molusco Porque ele não tem aquela famosa nareba gigante Que tem a grossura de uma mangueira de bombeiro Mas dá pra não falar que é uma Lula, né? Como o jogo fala, eu tô com fome Então eu quero um hambúrguer de Siri Vamos pedir aqui pro Lula Molusco Um hamburguinho pra nós Bem-vindo ao Siri Cascudo Como eu posso te ajudar? Aí eu posso escolher um hambúrguer Entre uma vasta maioria de opções de hambúrguer Que tem no Siri Cascudo Hambúrguer de Siri, 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 hambúrguer de Siri E hambúrguer de Siri Almoço, eu levei um tempinho pra poder se decidir Porque eu sou muito indeciso Mas eu quero um hambúrguer de Siri Ok, então assente-se Eu te aviso quando estiver pronto Valeu, Lulinha Tamo junto É, eu posso sentar aqui Ou eu posso me sentar perto daquele belíssimo cavaleiro Que tá fedendo a sardinha Não, eu acho que é melhor eu sentar pro lado de cá mesmo Ó, parece que meu hambúrguer tá pronto E meu hambúrguer tá pronto, rapaziada Seu hambúrguer, ele está quase pronto Mas nós ficamos sem Siri Então pode levar um pouquinho mais de tempo Ué, aí você me lascou, hein, ô nariguto que não tem nariz Tô varado de fome, caramba Aí eu pergunto pro Lula Molusco Não tem um jeito de acelerar, não Você pode ir até o armazém pra gente Pegar um pouco de Siri E no armazém, né É uma excelente ideia Já tô até vendo Tô lascado Não importa o que você faça Não entre no quarto no final do corredor A gente vai entrar no quarto no final do corredor, não vai? Ah, mas a gente vai Meu Deus do céu Peixe que tava gritando Cê tá bem? Ó, esse cara acabou dormindo em cima de um monte de ketchup Ketchup Aham É ketchup sim O bagulho tá começando a ficar sinistro, rapaziada Começando a ficar com medo Mas vamos entrar aqui nessa porta Pra gente ir no armazém Mentira, a gente vai entrar não Vamos voltar, pelo amor de Deus Ah, pra mim Bob Esponja do capiroto Cê tá aí embaixo, não tá? Eu sei que cê tá Bob Esponja Caraca, mano Passou um Siri gigante lá na frente Ok, vamos entrar nessa porta primeiro Não, mentira Não vamos entrar não Tá trancada a carniça Eu posso entrar nessa porta Eu posso entrar nessa porta Ah, tá aqui, galera Ó, ó, ó Um monte de Siri Parece, sei lá, mano Um monte de bala de morango E um pé de cabra ensanguentado Tem um pé de cabra ensanguentado aqui embaixo Eu acho que eu peguei o Siri Será que agora é só voltar lá pra cima? Eu acho que é Eu posso voltar agora Tudo numa boa Só entregar aqui pro Lula Molusco Ó, você realmente conseguiu pegar um Siri No armazém amaldiçoado Bom trabalho Que? Armazém amaldiçoado Que papo é esse, ô Lula Molusco do caramba? Agora vai pra cozinha e coloque no grill O quê? Não, não, não Pera aí Aí é demais Uma coisa é eu ir buscar o trem no armazém Agora que cê quer que eu faça o meu próprio hambúrguer Me contrata e me pague um salário de uma vez Já tô até com a espátula na mão Cê tá de brincadeira comigo, velho Eu vou ter que entrar na cozinha e fazer o meu próprio hambúrguer Pelo amor de Deus Mas até que o cheirinho tá bom, hein Aí agora o hambúrguer tá pronto Aí eu tenho que colocar o pão aqui Bota no outro pão E meu hambúrguer tá pronto Eu espero do fundo da minha alma que eu não tenho que pagar por esse hambúrguer Senão essa postiga aqui vai levar um processo Maluco do céu Olha o rastro que aquele peixe deixou É ketchup sim, viu? Pode ter certeza que é ketchup Ketchup com gosto de chacina Então finalmente eu posso sentar aqui na mesa Comer o meu hamburguinho que eu mereço Porque fui eu que fiz ele Meu Deus do céu, velho Olha pro Patrick dando cabeçada na porta do Siricascudo E não é qualquer Patrick É o Patrick que fez um cruzamento com a minhoca de areia do filme Duna Olha pro bocão cheio de dente, galera Que bagulho bizarro Mas beleza, a gente comeu o nosso hambúrguer Eu espero do fundo da minha alma que eu não precise voltar aqui no Lula Moluço Pra poder pagar Porque eu me recuso a pagar por esse hambúrguer que eu mesmo fiz Ele não só quer que eu pague por essa porcaria de hambúrguer Como ele quer que eu pague quase 80 dólares nessa bodega velha Um hambúrguer de 80 dólares Não, 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 eu preciso fazer uma conta aqui O dólar tá 5,33 reais 5,33 vezes 80 arredondado Tá dando 420 426 reais o hambúrguer Ô Lula Molusco desgracento do caramba O seu hambúrguer é feito de ouro e eu não tava sabendo? Aí eu pergunto pra ele O que diabos é esse valor, ô seu louco? Eu disse pra você que vai custar 87,99 Como diabos é tão caro? Escuta, tem que ter um erro Eu só pedi um simples e ordinário hambúrguer de siri E que fui eu mesmo que fiz Eu disse pra você que vai custar 98,99 Quê? O hambúrguer ficou mais caro ainda agora Tá custando quase 100 dólares Ok, ok Calma Lula Molusco Eu não tenho 100 dólares na minha carteira agora Eu só tenho 35 dólares Então você está me dizendo que você não tem dinheiro para pagar o hambúrguer de siri Não, calma Calma, calma Vamos negociar Quer dizer que sim Eu tenho dinheiro, mas tá na minha casa Eu só preciso ir lá e buscar o dinheiro e trago pra você Então você está me dizendo que você não tem o dinheiro do hambúrguer de siri agora Não Eu acabei de te dizer que eu não tenho 100 dólares agora Porque é caro pra caramba E a nossa economia tá um lixo, Lula Molusco Meu Deus Meu Deus Caraca, velho Isso que acontece quando o seu serigueijo realista não é pago Veio do céu, o que foi isso? Eu não paguei e o seu serigueijo me prendeu no calabouço dele Jesus amado Rapaziada, isso aqui não é o universo de humanos Isso aqui é o universo no fundo do mar Universo de peixes E aí você tem dentro da hamburgueria de peixes Isso aqui é criminoso Isso aqui no mundo do abesponja É no mínimo 50 anos de cadeia E quando você pensa que as coisas não podem ficar pior Plankton realista Plankton realista Meu Deus do céu O que que é isso aqui, rapaziada? Plankton do céu O que que fizeram com o seu nariz? Enfiaram o muro na sua cara com a luva de pedra? Você tá bem? Por que diabo você tá preso dentro de uma jaula, Plankton? Eu estava tentando roubar a fórmula secreta do hambúrguer de seri Mas o seu seriqueijo me pegou e me colocou dentro dessa jaula Tá, isso aqui até que faz sentido Quando você veio parar nesse quarto Você também tentou roubar a fórmula secreta Quem me dera, porque eu começava a fazer esse hambúrguer também Vendia pra galera e ficava milionário Sem quanto o hambúrguer, caramba Mas não, eu fui preso aqui porque eu não tinha dinheiro pra pagar o hambúrguer E sim, eu sou pobre Você tem algum problema com isso? De qualquer jeito, eu vou tentar te salvar dessa jaula É melhor nem perder seu tempo O seu seriqueijo trancou essa jaula e engoliu a chave Mas boa sorte de qualquer jeito Caraca? Seu seriqueijo engoliu a chave que tranca essa jaula O bichinho tá pra brincadeira não Tá, então a gente precisa dar um jeito de sair daqui Eu não sei se foi uma boa ideia Ah, parece que tem um código que eu tenho que decifrar Ah, eu acho que eu já entendi Se liga só Aqui tem três peixes Aí a gente vem aqui Coloca no símbolo do peixe o número 3 A gente tem uma, duas estrelas Aparentemente são só duas Então na estrela a gente põe uma, duas O quadrado provavelmente deve representar caixas Aí deve ser uma, duas, três, quatro E por último o círculo eu acho que representa essas duas bolas que estão aqui E aí aqui seria dois também Não, continua trancado Ah, agora eu consegui galera É porque na verdade tinha mais um quadrado Porque aqui provavelmente tem mais uma caixa que tá, né Debaixo dessa de cima Aí agora sim a gente consegue abrir a porta E agora que nós vamos morrer Se eu não me engano Foi essa porta aqui Que o Lula Molusco falou pra gente não abrir Que é a porta no final do corredor Mas a gente sempre soube que a gente ia abrir, né galera Ah tá, eu tenho que salvar o Plankton primeiro Então eu tenho que dar um jeito de conseguir a chave Que tá dentro do estômago do seu serigueijo Ah, vai ser uma delícia conseguir essa chave, viu Porém que ele ia vomitar não Boa rapaziada Lembra daquele pé de cabra? Eu consegui pegar, hein Vem pra cima de mim agora Seu serigueijo do tinhoso Mexe agora comigo seu serigueijo Que você vai ver que é bom pra tosse Vai ser só uma paulada E eu vou te apresentar um dos meus pratos favoritos Casquinha de siri Será que eu consigo quebrar esse cadeado com pé de cabra? Consegui! Caraca mano, libertei o Plankton Meu Deus Plankton Que nariz horroroso Quando eu não pensei que você não poderia ser mais feio realista Você consegue me surpreender Obrigado por me salvar Vamos tentar dar um jeito de dar o fora daqui agora Então vambora agora Pepino alienígena realista Que eu tô começando a ficar com muito medo Porque ele tá me seguindo Agora que a gente libertou ele Acho que a gente consegue entrar na porta proibida Parece que primeiramente tem que colocar o pé de cabra no lugar dele Que é uma ideia totalmente estúpida Porque a qualquer momento você com certeza ia precisar usar esse trem na cabeça De algum crustaço que vai tentar te matar Mas tudo bem Vamos que vamos Tentar entrar aqui nessa porta Que com certeza é uma excelente ideia Ô Plankton Você não quer ir na frente não? Você é feio pra caramba com esses olhos esbugalhados meu filho Você vai na frente e você sai assustando todo mundo Tá bom Eu vou na frente Seja o que Deus quiser rapaziada É nessas horas meu parceiro Que não passa nem wi-fi Nessas horas que eu começo a ficar com medo Pra nossa alegria a gente tem mais uma porta com senha Plankton Você tá aí Caraca mano Não faço não Quer matar de susto Plankton Tira uma dúvida aí Quanto que você cobra pra assustar uma casa de quatro pessoas? Tá Vamos voltar então Que a gente precisa tentar encontrar algum código pra essa porta Que deve tá em algum canto por aqui Opa PC No PC tá com certeza Meu Deus Eu voltei na minha infância Windows 95 Ó Sente só cheirinho de poeira e naftalina E qual que é o objetivo de uma senha? Proteger algo importante? Aí por que diabos o idiota do seu seriguejo Tem literalmente uma pasta chamada todas as senhas? Trouxa dele Eu vou entrar aqui Oxi Parecendo que é uma mensagem Eu só quero pular Eu quero abrir essa pasta Ô mas que caramba Eu não tô conseguindo abrir Parece que tudo aqui que eu tô clicando tá aparecendo essa mensagem Ô mas que que o seu seriguejo não fazendo nesse computador? O bagulho só tá o suco de vírus? Arrumou trojando o computador porque tava vendo safadeza né seu seriguejo? Meu Deus Tá aparecendo um vídeo do Rick e Roll Enquanto no meio vai aparecendo os números da senha da porta A senha é 5089 Aí galera a porta abriu Caraca mano a gente descobriu a receita secreta do hambúrguer de siri Meu Deus do céu O Plânton vai assurtar É o grande momento da vida dele Olha que bichinho mais esquisito rapaziada Que que é isso velho? Nossa E agora? O que que vai acontecer? Meu Deus do céu É o Bob Esponja deformado Corre Eu tô muito curioso Eu tô parado que eu sou um trouxa Eu tô muito curioso Cadê ele? Mano eu sou trouxa demais Mas por que que eu tô fazendo isso velho? Tá até agora ele não apareceu não Tudo bem Vou só correr Corre então né Vamos correr galera Não fazendo nada Cadê ele velho? Cadê ele? Será que ele vai me pegar de surpresa? Ai! Ai! Eu sabia que ele ia me pegar de surpresa Nossa! Pra cá Será que ele vai me pegar de surpresa de novo? Não faço não Faço não Bob Esponja Você vai me matar do coração Mano ele tá perto Ele tá perto O barulho tá aumentando Tem uma porta com 100 aqui velho Gre... 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 Que isso? Que que é Gre... Que isso cara? Não sei mano Eu vou só sair fora O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Meu Deus do céu Corre, 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 corre Mano eu tô andando em loop Eu tô me sentindo meio trouxa agora galera Não tô não Meu Deus eu tô descendo Não! Não! É o moedor de carne velho Eu vou virar Meu Deus eu virei hambúrguer de siri Meu Deus Não rapaziada Queria estragar a infância de vocês não Mas se vocês também Assim como o Plankton Sempre foram curiosos aí Pra saber qual que é a receita Do hambúrguer de siri Tá aí A receita é Muita chacina e violência Para dar o seguinte galera Antes de acabar o vídeo Eu comecei o jogo de novo Porque eu descobri Qual que é a cena daquela porta Que aparece no final Então vamos voltar pra aquele ponto Mas antes da gente conversar Com o Lula Molusco Deixa eu só fazer uma coisa Agora sim Vamos pedir o nosso hambúrguer de siri Aí a gente senta na mesa Conversa com o Lula Molusco Pra ele mandar a gente Pro armazém Entra no armazém do demônio Faz o nosso hambúrguer Que a gente ainda vai ter que pagar 100 dólares por ele Porque a gente é um grandissíssimo Trouxa Pega o pão Pega o outro pão Hambúrguer pronto Come o hambúrguer Patrick pelo amor de Deus Larga de ser idiota Para de ficar batendo a cabeça No vídeo igual um tonto Descobre que o hambúrguer É absurdamente caro Toma um susto Do seu siri queijo Realista do demônio Tomei um susto Converse com um pepino Realista esquisito Bota a senha na porta Pega o pé de cabra Liberta o Plankton esquisitão Que é tão feio Que eu nem sei Se é uma boa ideia Libertar ele Coloca a senha na porta E assista Plankton Ser brutalmente assassinado Porque a cara dele Já não foi amassada o suficiente Não, a gente precisa terminar De amassar ele por completo Com a prensa hidráulica Ó o Bob Esponja de Chernobyl Galera Olha o Bob Esponja Que derreteu Igual o plástico No fogo Aí agora rapaziada O negócio é começar a correr Até a gente encontrar aquela porta Ai, cadê o Bob Esponja Tem medo de você não, trouxa Mentira, tem sim Corre, 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 corre Tem que encontrar a porta Tem que encontrar a porta A resposta da senha, galera É love A gente tem que escrever love Corre, corre o mais rápido possível Vai, 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 vai Agora tem que ser muito rápido Tem que ser muito rápido T Love, love, love Amor I, love Foi Não, não, mentira Não, mentira Não, não Isso não tá acontecendo O Shrek, velho Do nada aparece o Shrek Não Eles vão fazer um duelo De tiroteio de velho oeste Duelo de velho oeste Entre Bob Esponja e Shrek Ah, aquele dele sou eu O peixe com cara de bunda Meu Deus O Shrek arrumou um lança-míssel Um RPG Ele vai muito explodir o Bob Esponja O que que acabou de acontecer aqui? O que que eu acabei de jogar? Primeiro parecia um jogo de terror do Bob Esponja De Chernobyl Todo derretido Começa a te perseguir Aí do nada aparece o Shrek E eles começam a fazer uma batalha de velho oeste E aí o Shrek pega um lança-míssel E aí o Shrek pega um lança-míssel E aí o Shrek pega um lança-míssel E aí o Shrek pega um lança-míssel